Abre e fecha, abre e fecha. Quando eu abro os olhos, eu vejo o mundo. Quando eu fecho, eu imagino. É assim, ó. Se os meus olhos abrem, tudo fica certo. Quando fecho os olhos, nada mais enxergo. Se os meus olhos abrem, tudo fica certo. Quando fecho os olhos, nada mais enxergo. Abre os olhos para ver o mundo. Fecho os olhos para imaginar. Então no segundo, tudo fica claro. Fecho os olhos, é para sonhar. Abre os olhos para ver o mundo. Fecho os olhos para imaginar. Então no segundo, tudo fica claro. Quando fecho os olhos, é para sonhar. Se os meus olhos abrem, tudo fica certo. Quando fecho os olhos, nada mais enxergo. Se os meus olhos abrem, tudo fica certo. Quando fecho os olhos, nada mais enxergo. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.